A gente está aqui. Olha, espera aí. Só que está para a segunda. Ai, não está. Ai, pode ir ali. Olha, vês o Ibaristo, um sossegadinho que ele vem? Já da outra vez veio com ela. E ela quer ir só com o Ibaristo. Pois, assim, é malzinho. Só que... Anda e é marranjar-me para trazer. Só que já... Vamos, agora, mas é aqui. Mas ela põe muitas pessoas. Nós tomamos o Ibaristo. É muito adicional. Entendem?